Oi, estou com o segundo ano preparado para a aula de hoje? Então, vamos começar a nossa aula do dia 14 de abril de 2021? Então, vamos começar a nossa aula, certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso calendário? Bom, ontem foi terça-feira, dia 13 de abril. Se ontem foi terça, hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. E nós estamos falando essa semana sobre quadrinhas. Lembram-se que nós estamos falando sobre esses textos que têm rimas compostas de quatro versos e que geralmente aparecem na segunda e na quarta linha? Exemplo, que nós estamos estudando a casinha da vovó, né? E continuando aqui as atividades, nós temos aqui a quadrinha. A casinha da vovó, cercadinha desse pó. O café está demorando e com certeza não tem pó. Aqui tem o texto. Complete esse texto com as palavras que faltam, observando as figuras. Então, tem algumas palavrinhas aqui, ó, que estão faltando. Vocês podem olhar no texto, podem olhar nas figuras, tá certo? Olha aqui a primeira, ó. A casinha. Onde está escrito casinha, né? Vocês podem olhar aqui, escrever no texto também, certo? Da forma que vocês acharem melhor. E lá no número dois, diz o seguinte. Quando vamos na casinha da vovó, sempre comemos muitas guloseimas gostosas, né? Lá na casa da vovó, a gente come um monte de comida gostosa, né? Escreva uma lista das suas comidas preferidas. Quando está na casa da vovó, escolha uma e forme uma frase. Então, vocês vão escrever aqui, ó, uma lista de todas as comidas mais gostosas que vocês comem lá na casa da vovó, tá? Depois que vocês fizerem essa lista, vocês vão escolher uma. Uma guloseima e fazer uma frase bem legal e bem criativa para a professora ver, certo? Lá na nossa atividade de matemática, nós vamos observar um gráfico. Diz assim lá no número um. Lá na casa da vovó, também podemos encontrar muitas frutas, né? Muitas frutas gostosas lá, né? Diferentes tipos de alimentos na casa da vovó. Observe as quantidades e construa um gráfico com as informações. Então, aqui, ó, tem aqui a quantidade da manga, tá vendo? 6. Abacate, 1. Caju, 4. Laranja, 10. Abacaxi, 5. Banana, 3. Maçã, 8. E uva, 6. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui um xizinho representando as quantidades. Não são 6 mangas? Então, vocês vão fazer 6 xizinhos, ó, 1 em cada quadradinho. Lembrando que nós sempre começamos um gráfico de baixo para cima. Aqui é o primeiro, ó, aqui é o número 1. Então, vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão marcar 6 quadradinhos. E assim por diante, representando todas as outras frutas. Combinado? E aí, terminando, vocês vão responder a questão da letra A. Qual fruta tem maior quantidade? Aí, vocês vão observar a representação que vocês fizeram e ver que teve maior quantidade. Letra B. Aqui teve menor quantidade. Então, você vai ver, né? Quando vocês terminarem de marcar o xizinho, vocês vão ver o que teve maior e menor quantidade. Escrever o nome em cada uma das questões. Lá na letra C. Se juntarmos as laranjas e as maçãs, quantas frutas serão no total? Então, vocês vão contar quantas laranjas, quantas maçãs e colocar aqui o resultado para o professor. Combinado? Pode fazer a continha, pode fazer o desenho das frutas, tudo bem? E lá na letra D, escrever qual é a sua fruta preferida. Certo? Vou ficar esperando para ver qual é a sua fruta preferida. Lá na nossa aula de história, a gente vai falar um pouquinho sobre migração. Migração é quando uma pessoa sai de um lugar para outro. Parece até uma palavra difícil, né? Migração. Mas não é. É quando uma pessoa sai de um lugar para outro. Como, por exemplo, quando sai de uma cidade pequena para uma cidade grande. Ou também, quando sai do campo para a cidade, né? Procurando sempre melhores condições de vida, não é verdade? Aqui, ó, tem a perguntinha para a gente pensar. Porque algumas pessoas se mudam para locais diferentes, não é verdade? Então, pode ser um desses motivos aqui, ó. Às vezes, as pessoas saem da fazenda, moram na fazenda, quer morar na cidade. Ou, às vezes, se mudam de uma cidade pequena para uma cidade grande, né? Pode ter também outros motivos também, não é verdade? Quando sai de um lugar para morar em outro lugar. E aí, nós vamos responder esse caça-palavras aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Na nossa comunidade, aliás, a comunidade de um município não é formada por apenas pessoas que nasceram nesse município. Tem também pessoas vindas de outras regiões ou de outros países que são os emigrantes. O nosso município tem descendentes de, tá? Aqui tem, ó, portugueses, indígenas, africanos, alemães, espanhóis, árabes, chineses, holandeses, italianos, japoneses, entre outros. Então, descubra no caça-palavras o nome de alguns imigrantes que vieram para o Brasil. Tá aqui, eles foram descritos aqui, não foi? Ó, portugueses, indígenas, africanos. Aí, vocês vão caçar aqui no caça-palavras, ó, que eu já achei um, ó, alemães. E aí, vocês vão circular. Aqui, ó, portugueses, tá vendo, ó? Japoneses, tá vendo? Bom, espanhóis, não vou falar mais a resposta, não. Agora, eu vou deixar o restante para vocês descobrirem. Combinado? Certo? Aguardo ansiosa as fotos das atividades. Até a próxima aula e um grande beijo. Tchau. Tchau.